Aqui na 15 de novembro na Prince Car Veículos, você vai trocar de carro nesta semana com ofertas incríveis. Afinal de contas, a Prince Car Veículos está queimando todo o estoque do pátio e preparou uma semana com ofertas incríveis. Luciano, bom dia! Bom dia, é isso mesmo. Pode vir que essa semana dá negócio. Vale a pena! Olha só a primeira oferta da Prince Car Veículos. Eu tenho pra você este Ford New Fiesta 1.5, ele é completo. Ar, direção, vetros e travas elétricas. O ano dele é 2014, preço imbatível da Prince Car Veículos de R$ 37.800 por R$ 34.800. Apenas R$ 34.800 é R$ 3.000,00 de desconto. Não dá pra perder! Olha só esta outra super oferta, Peugeot 307. Este é 1.6, é um presente pack. 2011 é o ano, este vem com teto solar, mais rodas 16 polegadas de R$ 28.800 por R$ 25.800. Eu disse, só R$ 25.800 é R$ 3.000,00 de desconto. Agora pra fechar as ofertas da semana imbatível de preços baixos da Prince Car Veículos, nós preparamos pra você este Citroën C4 Palace. Este é um câmbio automático, ele é completo com ar, direção, vidros e travas elétricas. O ano dele é R$ 2.800,00. Preço imbatível da Prince Car Veículos para amanhã. É só amanhã, só na segunda-feira. R$ 26.800,00. Eu disse, apenas R$ 26.800,00. Quer trocar de carro? O negócio é vir pra cá, porque amanhã tem preços imbatíveis e promoções imperdíveis, Luciano. É isso mesmo, pode vir que esta semana nós não vamos perder negócio. Então quer fazer um grande negócio? Quer trocar de carro? Vem pra cá, vem pra Prince Car Veículos, que está com uma semana com preços imperdíveis. Esperando por você! Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá.